Vamos falar da Homem Chique, HC Homem Chique e a Letícia tem um recado pra você que quer se vestir bem. Diga lá Letícia. Oi Neto, oi Maria. A nossa loja está repleta de novidades para você presentear aquela pessoa. Nós temos camisas de flanela agora pra esse friozinho, né? Camisas xadrez, recebemos também ela 100% algodão. Blusa, gola alta, nós recebemos aqui também em diversas cores e tamanhos. Jaquetas, coletes bobojacos, muita novidade pra você, aguardando você aqui na HC Homem Chique. E por falar em jaquetas, separei alguns modelos de jaquetas que nós temos aqui na nossa loja. Essa, por exemplo, é em couro sintético, mas nós temos também em 100% couro. É uma jaqueta nova que nós recebemos aqui nas cores pretas e marrom. Já vem garantir a sua. Agora nesse meio de ano, nós temos também festas juninas, rodeios que estão chegando. E nós trouxemos muita novidade em camisas xadrez. Além das flaneladas, nós temos a 100% algodão que nós recebemos essa semana. Então a loja está repleta. Tem muitas opções de cores e tamanhos. Estamos aguardando você aqui. E aqui nós temos, olha, uma opção de look lindíssimo pra você arrasar nas festas. Colete bobojaco, mais a camisa xadrez de flanela. E nós temos muitas opções de presentes aqui na nossa loja, como carteiras, acessórios, gravatas, camisas, camisetas, camisa polo. Aqui na HC você encontra uma variedade enorme. Os endereços da HC Homem Chique, Rua Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba, Galeria Fagmeiro, Santa Terezinha, Rua Moraes Barros, 792, Galeria do centro de Loja 9, também Piracicaba, Rua Veríssimo Prado, 385, centro da cidade de São Pedro. Rua São Bento, 992, centro de Araraquara. HC Homem Chique, veste o apresentador, né? E com toda certeza vai vestir o senhor muito bem. HC Homem Chique.